Bom dia, meu nome é Rafael Nicolau dos Santos. Eu vou falar um pouco sobre a insegurança alimentar em tempos de pandemia. O trabalho tem como autoria Jéssica Laiane Oliveira Fontes, Anitta de Souza Silva, Paulo Henrique Gomes Santana, Lucas dos Santos, Laís Santos Silva, Rafael Nicolau dos Santos, Alan Costa Gomes, Danilo Santos de Jesus, Rosiane Nunes de Santana Campos, e Kalina Maria de Medeiros Gomes Simplício. A insegurança alimentar, ela é uma insegurança em que a população não tem acesso à sua alimentação básica, tanto em questão de quantidade, quanto em questão de qualidade também. E em tempos de pandemia, essa insegurança alimentar, ela só tem aumentado, principalmente nas populações mais pobres, por causa que são as que mais sofrem, por exemplo, questão de falta de emprego, questão também de perder um emprego, por exemplo, um pai de família, uma mãe, um filho também que vem trabalhar, aí perde o emprego, aí fica com dificuldade financeira, acaba por comprometer a segurança alimentar. Aí, com isso, tem-se a lei orgânica de 2006, que ela tem como objetivo uma definição do que seria essa segurança alimentar. O que seria essa segurança alimentar, segundo a lei orgânica de 2006? seria que toda família, toda pessoa, tem que ter acesso a uma alimentação em quantidade e qualidade adequada. E isso não basta ser, por exemplo, só ter acesso a uma alimentação, por exemplo, um arroz, somente arroz, todo dia só tem acesso a arroz, por causa que essa acaba se tornando uma insegurança alimentar, por causa que somente acesso, não ter acesso a uma variedade de alimento, acaba por comprometer nutricionalmente. Então, isso vem a ser uma forma também de insegurança alimentar, por causa que é necessário também que haja uma variedade de alimentação para que a população tenha uma nutrição saudável. Aí, a pandemia da COVID-19 é como foi citado, que ela vem apenas agravando essa insegurança alimentar, por causa que a população está sofrendo com desacaso do governo, com em cima da população mais pobre, principalmente, por causa que essa pandemia vem agravando, por exemplo, questão de comércio, também vem agravando, por exemplo, aumento, aumento dos valores do preço do alimento, que, por exemplo, quem recebe Bolsa Família, ela não tem um reajuste, não tem uma atualização dos valores, ou seja, essa falta de atualização, ela não está acompanhando o valor que um beneficiário do Bolsa Família recebe, ele não está acompanhando o aumento da alimentação, ou seja, se a pessoa recebia 300 reais, o alimento subiu 10%, 15%, a pessoa continuou recebendo esses 300 reais, e, no entanto, o alimento está se tornando mais caro, então, isso dificulta o acesso da população a uma alimentação adequada. então, o objetivo do trabalho, ele vem a ser uma realização de uma revisão de literatura sobre a insegurança alimentar em tempos de pandemia. A gente também o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que seria o Conselho, né, esse Conselho, ele está extinto desde 2019, que ele tem o que como objetivo, né, ele tem como objetivo ter um controle social, dar uma participação, garantir uma participação da sociedade, né, em formulação, em monitoramento também, a criação, né, de programas para que venha a garantir essa segurança alimentar e nutricional. Então, o fechamento, a extinção desse Conselho, ele vem a agravar ainda mais essa insegurança alimentar, por causa que não tem um órgão, um Conselho, responsável nesse setor que esse Conselho, a Conselha, ele visava justamente isso, né, ele visava garantir o direito, o direito básico, né, o direito humano da população ao acesso a uma alimentação adequada. aqui tem uma tabela com a porcentagem das regiões de insegurança alimentar, aí pode-se visualizar que o Nordeste ele está com maior porcentagem de pessoas com insegurança alimentar, com 73,1%, aí seguido do Norte com 67,7%, posteriormente Centro-Oeste com 54,6%, o Sudeste com 53,5% e o Sul com menor índice, mesmo assim ainda alarmante, né, por causa que é mais da metade, com 51,6% de insegurança alimentar. Então, a gente pode visualizar que o Nordeste é a região que mais sofre com essa insegurança alimentar, que lidera com 73,1%, e o Sul, a região Sul, ela é a que menos sofre com essa insegurança alimentar, com 51,6%. Aí, algumas alternativas para solucionar nessa, tentar, ou pelo menos tentar solucionar essa insegurança alimentar, para garantir uma segurança alimentar. Seria, por exemplo, kits de materiais básicos, por exemplo, produtos de limpeza, também um vale, uma vale alimentação, porque seria um valor que também fosse, que fosse suficiente para que a população tivesse acesso, para que a pessoa tenha acesso, né, a uma alimentação básica. kits de proteção, também. Porque, por exemplo, se tem a ver com segurança alimentar, porque seria necessário uma atribuição, né, um benefício para, de kit básico, né, de higiene pessoal, por exemplo. É porque, é, essa segurança alimentar, ainda segundo a lei, né, a lei orgânica de 2006, essa segurança alimentar, ela não pode via prejudicar outro acesso a alguma, alguma necessidade básica que a pessoa venha a ter. Então, por exemplo, a higiene, a higiene pessoal, porque, por exemplo, às vezes a pessoa pode deixar de comprar um alimento para comprar alguma pasta, uma pasta de dente, uma escova de dente, ou seja, uma necessidade vai comprometer a outra. Então, essa pessoa acaba por sofrer essa, essa insegurança alimentar. Um vale alimentação seria necessário para garantir um acesso variado a alimentos, né, porque não adianta a pessoa ter acesso a apenas uma variedade de alimento. Ela tem que ter várias variedades para que ela, esse alimento, né, essa alimentação dessa pessoa venha a ser nutricionalmente adequada, ou seja, ela tem que ter variedade. Ela não adianta ser somente um tipo de alimento. E também, kit de proteção, para garantir a proteção à sociedade em questão, em quesito sobre a pandemia, né, sobre a COVID-19, para que ela não venha a se contaminar com esse vírus que é o COVID-19. E é isso, muito obrigado. Então, bom dia.